O que são os nossos olhares em Ti, Jesus? Nós olhamos para Ti, Jesus Nós confiamos em Ti Nós confiamos na Sua promessa para nós Nossos olhos estão fixos e corações queimando Ansiando pelo dia do Senhor Nossos olhos estão fixos e corações queimando Ansiando pelo dia do Senhor Calma, promessa que todos exijam por realidade Em nosso interior Calma, promessa que todos desejam por realidade Em nosso interior Somos atraídos por estes olhos Que queimam como um fogo Que queimam como um fogo Estamos maravilhados Por esta beleza Fascina-nos de novo Fascina-nos de novo Nossos olhos estão fixos e corações queimando Ansiando pelo dia do Senhor Nossos olhos estão fixos e corações queimando Ansiando pelo dia do Senhor A alma, promessa que produz desejo por realidade Em nosso interior Pois a alma, promessa que produz desejo por realidade Somos atraídos por estes olhos Somos atraídos por estes olhos E nos seguirem Fascina-nos de novo Fascina-nos de novo Fascina-nos de novo Oh... Nós tornamos para ti Jesus Pois não há outro Não há outro Não há outro Essa é a declaração dessa geração Cantamos aleluia, pois reina o Senhor Aquele que era, que é e que age em mim Aquele que era, que é e que age em mim Cantamos aleluia, pois reina o Senhor Aquele que era, que é e que age em mim Cantamos aleluia, pois reina o Senhor Aquele que era, que é e que age em mim Aquele que é, que é e que há de vir Cantamos aleluia, pois reina o Senhor Somos atraídos por esses olhos Que queimam como fogo Que queimam como fogo Estamos maravilhados por essa beleza Fascinados de novo Fascinados de novo Aleluia, aleluia A Ti, a Ti, Senhor Aleluia, aleluia A Ti, a Ti, Senhor Nós declaramos aleluia, aleluia A Ti, a Ti, Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A Ti, a Ti, Senhor Sim, Senhor Eu oro por uma geração Que escolhe contemplar seus olhos de fogo Senhor, eu oro por uma geração Que escolha diariamente contemplar sua beleza no lugar secreto Senhor, eu oro por uma geração Que entende por aquilo que foi chamada Que entende o seu chamado, Senhor, como noiva de Cristo E se levanta Eu lhe declaro que a minha geração É uma geração forte e corajosa E disposta a viver o evangelho radical Eu declaro que a minha geração Irá aos pampins da terra assim Por amor ao Teu nome Porque contemplou a sua beleza Eu declaro que a minha geração É a geração que olha pros Teus olhos de fogo E se apaixona pelo Senhor Diariamente em nome de Jesus Nós oramos por uma geração Declaramos uma geração Fascinada por Tua beleza Nós oramos por uma geração Declaramos uma geração Fascinada por Tua beleza Nós oramos por uma geração Declaramos uma geração Fascinada por Tua beleza Participa por Tua beleza Nós oramos por uma geração Declaramos uma geração Fascinada por Tua beleza Nós somos Senhor Somos fascinados por Tua beleza Fascinados por Tua beleza Somos vacinados por Tua beleza Vacinados por Tua beleza Vem, Vem, Vem